Canudinha é o nome dela Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Cai essa língua passando em mim Manda a castela, chá pra cá, bebê! Alegria demais! Gustavo Lima! Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Pestigem que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Mata! Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Mata! Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhante Ai essa língua passando em mim Fica molhante Mata! 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 Obrigado.